E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Há uma alta pressão no Oceano Atlântico distante em alto mar. Frente Fria foi embora, mas a alta pressão está lá em alto mar e manda um pouco de ventos para o litoral paulista. Por isso, o amanhecer foi de algumas garoas, principalmente entre a Baixada e mais ainda sobre o litoral sul até o Paraná. Agora melhora durante o dia, vai subindo a temperatura, vamos até os 28 graus de máxima nas praias de São Paulo com muito sol. De vez em quando algumas nuvens, mas o sol prevalece. Temperaturas em elevação também na capital, com 29 a 30 graus vai aquecer. E no interior do estado, 30 a 31 graus. Tempo de sol, calor, até a chegada de Nova Frente Fria, o que deve acontecer no domingo. Hoje, amanhã e sábado com tempo de sol. À tarde, pode chover isoladamente no interior. E à noite, um pouquinho de vento frio no litoral. Um abraço a todos. O Homem do Tempo temsole, é um pouquinho de nascimento. Take-uldade.